Esse é um momento muito importante para o sistema Cicred, para a cooperativa aqui no sul do Mato Grosso, a integração, onde a gente vai falar um pouquinho para os nossos associados qual foi o comportamento no primeiro semestre da nossa cooperativa e como nós estamos caminhando para poder finalizar o final do ano. Então, é muito importante, e a gente faz esse convite com muito amor, com muito carinho aos nossos associados, que venham, vai ser na quinta-feira, no dia 6, ali no Salão Paroquial da nossa Igreja Católica, às 19h. E ali, Tiagão, como vai ser ali? Nós temos ali a nossa reunião, vai ser feito um bate-papo, vai ser mostrado os comportamentos da cooperativa, de fato, que ocorreram nesse primeiro semestre, e, após isso, nós temos aí que comemorar esse resultado, comemorar o nosso desenvolvimento, nosso crescimento, e, juntamente, nada mais justo com o associado, vai ter lá um comes e bebes, vai ser bem bacana. Então, faça esse convite, reforçando, quinta-feira, às 19h, dia 6 do 10, no Salão Paroquial da Igreja Católica, aqui da Matriz. E aproveito também, para fazer um gancho, que a gente está conversando sobre a nossa campanha do Capital Social Premiado. Muito importante. Como funciona? A cada R$ 50,00 que o nosso associado deposita na Cota Capital, ele ganha um cupom para concorrer a uma série de prêmios. São televisores, motocicletas e uma caminhonete zero bala, uma Nissan Frontier. Ah, e é legal reforçar também, sobre a Assembleia, né? Desculpa, a prestação de contas, a gente vai confundindo aqui. Vamos lá, quem pode participar? Associados apenas? Não associados? Todos podem participar. A gente faz o convite para os nossos associados e também a gente pede que chamem, convidem amigos, pessoas que não conhecem. Porque esse é o momento que, quem ainda não conhece o Cicred, vai conhecer um pouquinho. É o momento que a gente tem muita transparência para mostrar os resultados da cooperativa. E hoje, como instituição cooperativa de crédito, isso é muito legal, é muito valorizado isso dentro do nosso sistema. Mostrar transparência para os nossos associados e que eles depositem ainda mais a confiança no nosso projeto, no nosso propósito, que é tornar a sociedade mais próspera. Agora, Tiago, eu não sei se pode ser revelado já, mas o Cicred Alto Garça fecha com saldo positivo esse semestre nessa prestação de contas? Fecha e muito bem, graças a Deus, né? Com muito empenho, muita dedicação aqui do nosso time, aqui na agência, né? Eu não vou compartilhar, isso vai ficar lá para quem quiser, na curiosidade, né? Eu acho que é muito importante, porque o nosso associado, ele é o dono do negócio. Então, é fundamental que ele participe desse processo e que ele entenda um pouquinho como que está funcionando, né? O Cicred Integração, aqui, nossa cooperativa, por exemplo, né? E, justamente, ele vai entender um pouquinho como estão os números da agência de alto garças, né? Como que está aí o nosso desenvolvimento, então, isso é muito legal. Faça esse convite de coração, venham e vão comemorar junto com a gente.